Por aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, milhares de manifestantes pedem o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Vários nomes da direita estão neste momento no trio elétrico. Entre os destaques, há a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, que nas últimas horas chegou a apresentar um quadro de mal-estar, teve um quadro de gripe, passou pelo hospital, mas já recebeu alta e está presente aqui no trio elétrico. Várias lideranças da direita estão se alterando no microfone pedido o impeachment de Moraes e citando fatos como o denunciado pela Folha de São Paulo de supostos atos cometidos fora do rito processual por Alexandre de Moraes, além do embate que o ministro do Supremo vem travando com o bilionário Elon Musk em relação ao antigo Twitter, a plataforma X. Lideranças da direita estão se alterando. O deputado federal por Minas Gerais, Nicolas Ferreira, do PL, já se manifestou por aqui. Além do deputado federal Eduardo Bolsonaro, entre outros nomes da direita. O principal mote por aqui é o pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal de São Paulo, repórter Mardélio Couto. E discursa neste momento o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvi-lo. Ah, ditadores da América do Sul. Não podia mostrar a imagem dele defendendo roubo de celular para tomar uma cervejinha. E outro lado tudo podia fazer. Em especial me chamar de genocida por própria decisão do Tribunal Superior Eleitoral. A gente não consegue entender como aquele que, segundo o TSE, perdeu as eleições e arrasta as multidões, e o outro que ganhou as eleições e não consegue tomar refrigerante num botequim de qualquer lugar. Nós ouvimos o ex-presidente Jair Bolsonaro.